Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com o vídeo O que matou o rei do samba? Considerado um dos maiores sambistas do Brasil, Geraldo Teodoro Pereira é, sem dúvida, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Para comprovar isto, basta lembrar as afirmações de gente como Pinchinguinha, Aribarroso, João Gilberto e basta conhecer um pouco de sua vasta obra, desse mineiro carioca morto prematuramente em 1955, com apenas 37 anos de idade. Seu estilo era parecido com o de vassourinha, um samba chorado, onde cantava sobre o cotidiano da vida dos humildes. Mas o que matou um dos maiores sambistas do Brasil é este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pegue seu cafezinho e vamos acompanhar! Você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano. Geraldo Teodoro Pereira, conhecido como Geraldo Pereira, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 23 de abril de 1918, sob o signo de touro. Foi um grande sambista e compositor, mineiro de nascimento, veio morar no Rio de Janeiro ainda criança, juntando-se ao seu irmão mais velho, Manuel Mané Araújo, no Morro de Santo Antônio, espécie de sub-bairro que integra hoje o Morro da Mangueira, na zona norte da cidade. No local, na época, teve nas rodas de Calango seus primeiros contatos com a música. Depois, aprendeu a tocar violão e começou a compor seus primeiros sambas. Após um período de integrante da extinta Escola Samba Unidos de Mangueira, procurou realizar seu projeto de afirmação artística e ascensão social, afastando-se do morro, indo morar na cidade. Frequentando, então, os ambientes na Praça Tiradentes, Núcleo Musical, no centro, conseguiu fazer contatos com músicos, cantores e compositores que lá se reuniam para compor novas melodias, apresentar audição de composições novas ao som de caixas de fósforos e, eventualmente, formar parcerias e comprar e vender sambas neste mercado musical. Sua primeira composição gravada, Se Você Sair Chorando, interpretada pelo cantor Roberto Paiva, fez algum sucesso no Carnaval de 1940. Depois, participou com Ilson Batista na feitura do samba de Breck. Acertei no milhar. Sucesso nacional na voz de Moreira da Silva. Aos poucos, Geraldo foi descobrindo o seu estilo. O samba sincompado, vertente do samba que se caracteriza pelo deslocamento do padrão rítmico, ao qual Geraldo acrescentou uma originalidade melódica muito especial. Marca registrada que faz com que a maioria das composições dos compositores seja facilmente identificada. São, de acordo com os biógrafos, 77 músicas de autoria de Geraldo em total, mas muitas inéditas. Aos 18 anos, Geraldo tirou carteira de motorista, empregando-se na prefeitura do Rio de Janeiro, no volante do caminhão de limpeza urbana. Emprego que manteve por toda a vida. Aprendeu a tocar violão com Aloysio Dias e Cartola. Por volta de 1940, conheceu Isabel, o grande amor de sua vida. Musa inspiradora de sambas como Acabou a Sopa, gravada em 1940 por Ciro Monteiro e Liberta Meu Coração, gravada em 47 por Abílio Lessa. Foi nesta época, em 1940, que Geraldo conheceu o cantor que iria se tornar seu padrinho. Como carinhosamente chamou o intérprete que gravaria mais músicas suas, 12 em total de sua autoria. Ciro Monteiro, o cantor, afirmou que as músicas de Geraldo Pereira Dizem o que você interpreta como se fosse seu E que ele era um de seus compositores prediletos em termos de afinidade e sensibilidade. A primeira gravação de Ciro Monteiro foi Acabou a Sopa, em 1940. Depois, seguiram entre outras. Ela não teve paciência de 41. Quando ela samba de 42, você está sumindo de 43. sambas nos quais as letras já revelam a complexidade na construção da figura feminina na obra de Geraldo Pereira. Sendo que, na configuração da personagem feminina, retratada pelo seu eu lírico masculino, se manifesta o desejo feminino de ser dona do seu próprio destino amoroso. Retrato de mulher longe do papel submisso ao qual se vê submetida, por exemplo, a Emília. de Atalfo Alves. Uma de suas mais conhecidas composições é Falsa Baiana, gravada originalmente em 1944, que sugere o questionamento de símbolos da autenticidade brasileira. Geraldo foi um grande amigo de Cartola. Inovador da MPB, foi um dos principais expoentes do samba sincomporado, que influenciaria a bossa nova anos mais tarde. Geraldo Pereira faleceu com apenas 37 anos de idade, no Hospital de Servidores Municipal, onde ele foi internado por funcionários da prefeitura. Geraldo veio a falecer dias após uma briga com o capoeirista Madame Satã. Esta briga aconteceu no bairro da Lapa, em um bar, no Rio de Janeiro. Segundo informações, Geraldo teria provocado Madame Satã. A briga ocorreu e Geraldo foi levado para o hospital. Porém, não foi fator decisivo na morte prematura, já que, de acordo com os biógrafos do compositor, Geraldo já vinha sofrendo de sangramento intestinal, que foi agravando no decorrer dos últimos anos de vida. Infelizmente, essa confusão acabou culminando na morte de Geraldo Pereira. Ele veio a falecer com 37 anos, no ano de 1955. Madame Satã era um homem que vivia no bairro da Lapa, muito conhecido, e não gostava de ser provocado. Em 1998, foi lançado um filme biográfico intitulado O Rei do Samba, dirigido por José Sete e com Gerson Rosa no papel de Geraldo Pereira. Ainda em 1980, Geraldo Pereira foi homenageado pela Escola de Samba Unidos do Jacarezinho, com um enredo, homenagem a Geraldo Pereira. No ano de 2005, por ocasião dos 50 anos de sua morte, ele foi homenageado pelo jornalista Luiz Pimental, com uma crônica no Jornal do Brasil, na qual o jornalista assim se referiu ao compositor, o melodista a quem se atribuiu a invenção, ou pelo menos, a burilada do samba sincompado. Viveu apenas 37 anos, mas sua obra, valiosíssima, tem sido revisitada e regravada em vários momentos e por nomes marcantes da MPB. Já em 2012, o ECAD divulgou o levantamento, segundo o qual seu samba, sem compromisso com Nelson Trigueiro, foi a música mais executada ao vivo nos bares da Lapa, bairro boêmio do Rio de Janeiro, durante o ano de 2011. De acordo com uma crítica feita pelo jornalista Onk de Souza, no site dicionariompb.com.br, dois são os motivos que fazem de Geraldo Pereira um dos maiores sambistas de todos os tempos. Primeiro, porque ele foi um dos mais brilhantes artistas do samba sincompado. segundo porque, em suas letras, atuou como um atilado cronista do Rio de Janeiro de sua época. Na linguagem técnica das partituras, sincompé significa prolongar o som de um tempo fraco num tempo forte que vem a seguir. É um ritmo puladinho, requebrado, brejeiro, o chamado samba de gafieira, em oposição aos da Escolas de Samba. O ritmo sincompado é também a alma da bossa nova. E não por acaso. Nos anos 60, João Gilberto gravou Bolinha de Papel, de Geraldo Pereira, comentando na época que ele fora um inovador, sem ter consciência disso. Segundo o jornalista, como letrista, Geraldo Pereira retratava a vida da malandragem e das classes menos favorecidas do Rio de Janeiro, aquela dos morros e dos subúrbios. Seus sambas não enfocam a classe média, como os de Noel Rosa, conversa de botequim, coisas nossas. O samba de Geraldo fala de gente humilde. Esta foi a história de hoje. Ah, obrigado! Ficarei muito feliz com sua inscrição no canal e com o compartilhamento do vídeo. Ajuda muito! Você já sabe, não é? Está esperando eu falar? Eu voltarei! Ajuda muito feliz com sua inscrição no canal. Ajuda muito feliz com sua inscrição no canal. Obrigado.